A troca de informações e experiências sobre o Fundo Estadual do Idoso, as políticas públicas sobre o envelhecimento, a legislação e as demandas dos conselhos municipais foram os temas principais debatidos no seminário regional A Terceira Idade em Santa Catarina. O seminário foi promovido pela Comissão de Defesa dos Direitos do Idoso. Trazendo especialistas para debater saúde pública voltada à terceira idade e diversos temas, reinserção ao mercado de trabalho, adaptações que são necessárias, fundo estadual do idoso, políticas públicas voltadas a esse segmento tão importante no nosso estado. Em 2070 nós vamos ultrapassar o Japão em longevidade, então isso nos traz preocupação do que é que nós estamos fazendo hoje, preparando esses 20 anos, os próximos 20 anos e mais 20 anos, alguma coisa nós temos que começar a fazer agora, que é preparar as nossas cidades, preparar o poder público para estar já com algumas ações andando no sentido de ter uma atenção maior ao idoso. É um assunto muito, muito sério, que deve ser discutido não só pelo governo, mas por todas as entidades de classe, por todos os organismos e a sociedade no seu todo, porque para lá todos vamos. Dos 295 municípios catarinenses, pelo menos 280 já tem um conselho municipal do idoso. Os que ainda não tem, estão em fase de implantação. Mas para que o trabalho seja bem executado, é preciso que os conselheiros tenham clareza sobre a função que desempenham. A partir do momento que você institui esses conselhos municipais, a gente dá uma voz à população idosa. São pessoas que vão estar ali para verificar as políticas públicas para o idoso, o que existe no município, o que existe no estado determinado para aquele município e também se está sendo executado, porque não adianta só ter a lei no papel, se está sendo executada aquela política dentro do município. Os idosos correspondem hoje a cerca de 20% da população catarinense, o maior percentual entre os estados brasileiros. No país são 30 milhões de pessoas com mais de 60 anos. Para o professor de políticas de saúde para a pessoa idosa da FURB, existem políticas públicas e legislação suficientes para garantir a qualidade de vida da população da terceira idade. Através de capacitações, de planejamento e de ordenamento e transversalidade entre os órgãos, as secretarias naquele município, criar ações, ações simples ou ações um pouco mais complexas, mas que visem, depois de um determinado tempo, amenizar os efeitos da pressão do envelhecimento da população. O evento é importante para fortalecer as ações em favor dos idosos. A população de Criciúma, assim como no estado e no resto do país, ela tem crescido a cada ano. Já temos um centro de convivência da terceira idade, estamos construindo um novo centro de convivência. E o debate aqui é muito importante porque vai trazer experiências de outras cidades, outros municípios. E é sempre bom que a Assembleia Legislativa tenha um olhar voltado aos nossos idosos. Tratando de uma parcela da população que já contribuiu muito para o crescimento e para o desenvolvimento do nosso estado. E que agora esperam e merecem ações de reconhecimento, de respeito e que lhes oportunizem um amadurecimento com qualidade de vida.